E aí, meus amores do Multishow? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bar da Leste de Verão e agora com ele. David de Brasil. Agora é a voz do povo, é isso? É isso, amiga. Eu quero saber tudo. Eu quero seus conselhos. Eu quero saber tudo que você tem pra falar aqui. Amigo, você tem anos de história de caminhada aí. Você pode oferecer informação pro povo. Olha, e põe anos nisso, amor. São anos e anos. Anos e anos. E haja anos. Mandaram perguntas pra gente pra gente ajudar as pessoas, tá? Meninas, meu nome é Eloísa e eu gostaria de um conselho. Eu e meu namorado nos damos muito bem, mas eu também gosto de me divertir sozinha. Se é que vocês me entendem, como explicar pro boy que ele não precisa ter ciúmes dos meus brinquedos? Ele tá com ciúmes dos brinquedos? É, brinquedos. Eu acho que ela vai num flagship ver um trambolhão melhor que o do namorado. Ela se atraca lá no trambolhão, já pega pra brincar melhor. Ela vê uma borboleta que entra e bate palminha. Ela... É mesmo saber, tem o que suga. Tem isso, é? Você usa essas coisas? Não, mas quem usa é a Eloísa. É a Eloísa. Ela que tá usando e o namorado dela tá com ciúmes. Você acha que tem que ter ciúmes dos brinquedos dela? Ô boy, dá a Elo. Usa junto com ela. Você também. Graças a Deus, dela não tá brincando com o seu amigo lá com o porteiro. O brinquedinho, se eu fosse você, ia e comprava mais pra ela. Ó amigo, mais um. Essa pergunta é da Júlia. Descobri que minha melhor amiga está mandando mensagens íntimas para o meu marido no privado. Como dar um toque nela sem perder a amizade? Amor, já começa. Não tem que dar toque nela sem perder a amizade. Já perdeu a amizade com isso na tua amiga, não. Ah não, minha filha, aí é sacanagem. Você acha? Que amiga é essa? Acorda, pelo amor de Deus. Quer dar toque, vai chegar o quê? Oi, Léxia, tudo bem? Para de estar dando em cima do meu marido. Ah, minha filha, e desista, pelo amor de Deus. Se sou eu com um... Pô, meu, safada. Olha, qual foi a tua? Com tanto macho por aí, tu vem em cima do meu? Desgraça. Você que come comigo, na minha mesa. Você que chupa no meu canuto. Quer chupar no canuto do meu marido, só desgraçado. Aí não... Isso aí... Não dá. Não dá. Também acho que não dá. É tipo eu, entendeu? Ir no Instagram do Guimê e pedir nudes. Oi, amor, tudo bem? Amigo, imagina. Você pediria? Sim. Não! Porque você é meu amigo. Não! Dele, que aí a semana eu soube que é pequena empresa, enorme negócio. Ai, pronto, falei. Agora a pergunta é do Gabriel. Aceitei participar de homenagem com meu namorado e um amigo, mas durante a noite percebi que eles deram mais atenção pro outro do que pra mim. Devo me preocupar com o nosso relacionamento? Deve. Deve. Eu, assim, na minha vida, eu fiz isso três vezes e detalhe, com héteros. Porque eu gosto da sensação de, pô, entender um hétero com outro. O hétero vai, vai, não, tá maluco, vai só um pouquinho, vai, tá maluco. Menino, quando tu vê, já tá um hétero se atracando com o outro, uma confusão. Ai, que isso? Vai, venha, menino. Cada pessoa tem a sua tara. Se for por um gay pra outro gay, aí já é normal. Eu gosto lá do hétero. Não, tá maluco, não, tá maluco, não, tá maluco, não, tá maluco, não, tá maluco. E é isso. Quando tu vê, tá lá, menino, cantando igual, babalu. Sensacional. Então ele tem que se preocupar. Se preocupa, amor. Eu já não faço mais que... Pra não correr esse risco. Não, menina, às vezes ele se atraca e, assim, eu fico com o lado de bicha samambaia, olhando. É, não dá pra ficar, né, de planta, gente, na menor condição. E a última pergunta é da Ana Paula. Ó, vamos lá. Ah, é normal a gente ter um ídolo e sonhar diversas vezes que tá transando com ele, mesmo sem conhecê-lo, que tem acontecido comigo nos últimos meses. Normal, não é não? Bom, eu já sonho com Caio Castro desde que ele fez o concurso lá do Hulk pra entrar na malhação. É normal. Eu já sonhei tanto com Caio Castro, aí de repente veio o Kawa Remo, uma confusão. Você sonha com vários, amigo? Eu sonho, mas é só sonho mesmo, que nunca aconteceu, infelizmente. Tudo bem, mas assim a gente termina, é normal. Espero que vocês tenham gostado dos nossos conselhos. Foi de coração. Foi de coração, muito coração. Ó, leve pra vida esses conselhos, hein? Exatamente. Beijo, galera, do Motive Show. Beijo a todo mundo que mandou as perguntas. Beijo. Beijo.